Música Estamos de volta com o Tambaú Debate que dá continuidade a série de entrevistas com os candidatos ao governo da Paraíba E hoje por ordem de sorteio ficou definido que o nosso entrevistado seria o candidato do PSB, Ricardo Coutinho Antes do intervalo deixei uma pergunta sobre o concurso da Polícia Militar que tem sua segunda etapa no próximo domingo Ontem o governador chegou a anunciar que haveria uma expansão desse concurso Então a pergunta é de que forma se dá essa expansão, porque essa mudança e o senhor pretende convocar todos os habilitados A mudança se dá em função da necessidade, nós fizemos um concurso para 600 vagas Mas eu tendo mais pessoas habilitadas e dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal Porque eu tenho responsabilidade com o Estado, eu costumo dizer que eu não governo uma folha do pessoal Eu governo o Estado da Paraíba que dentro dele tem a máquina administrativa e tem uma série de outras coisas e necessidades que as pessoas precisam Eu tenho que ter política para a mulher, por exemplo, política de gênero Eu tenho que ter estradas, eu tenho que ter hospitais, eu tenho que ter escolas, eu tenho que ter uma série de coisas Portanto, eu não posso ultrapassar limites legais e ao mesmo tempo paralisar o Estado de tudo aquilo sinceramente de bom para as pessoas que ele vem fazendo Mas é possível e necessário ampliar isso E eu autorizei a habilitação, que é o treinamento, de dois mil Depois, tendo espaço dentro dessa lei, espaço fiscal, vou autorizar mais, porque o que interessa é que a gente tenha mais policiais E também, Cláudia, isso não é, na verdade, nenhuma novidade Eu sou governador da história da Paraíba que mais contratou conquistados Mais contratou conquistados E os concursos que eu fiz foi para chamar Diferentemente do meu adversário Que simplesmente fez 15 mil 15 mil concursados E simplesmente chamou apenas 6 mil E desses 9 mil Fez depois que foi caçado Ou seja, fez para poder deixar O problema estourar Em quem porventura viesse depois E estourou comigo E eu o contratei Governador, o senhor está falando, aproveitando esse tema Que o senhor está falando de serviço público Eu queria ampliar, porque também Servidor público, serviço público Contratar servidor público É um dos temas dessa campanha eleitoral E aí, no guia eleitoral do senhor Do senhor principal concorrente No caso de Castro hoje Ele traz duas notas Uma que seria do sindicato dos médicos Outra que seria do sindicato dos servidores Do fórum dos servidores Dizendo que haveria perseguição política Eu queria que o senhor tratasse dessa questão Do servidor público de uma maneira geral O que o senhor pensa hoje Da sua relação com o servidor público Porque o que é que mudaria Num outro governo Eu acho que quando você não tem o que dizer Para um povo Você começa a rodar um samba De uma nota só Observa que esse é o único discurso Perseguição Cadê a perseguição, pelo amor de Deus Se ele está se referindo aos cargos comissionados Que seria um absurdo Que ele, depois de ter me traído Ainda quisesse manter os cargos comissionados Aí seria uma Uma desfacetez enorme dentro da política Você não pode fazer política desse jeito E tentou fazer levando até julho Eu que me antecipei Porque eu percebi Os maus caminhos Que estavam sendo traçados Por aquele que dizia que me apoiava Mas que não teve capacidade de liberar um real Para o povo da Paraíba Através do governo do estado A partir de uma emenda Um real E essa é a realidade Portanto, não tem perseguição nenhuma Tem um governo, sim Que exige trabalho Porque eu sou servidor público E eu sei como é importante A minha existência enquanto servidor público Que eu não sou o fim em si mesmo Eu sou o meio Para poder atender Aqueles que mais precisam Como é que alguém pode me criticar Porque eu coloco um órgão Para poder atender melhor as pessoas Como é que alguém pode me criticar Porque eu busco moralizar o serviço público Por que isso? O que será que está por trás disso? Porque alguém pode me criticar Porque eu digo As pessoas do sertão Que precisam resolver alguma coisa No Detran Que vão encontrar o Detran aberto Inclusive dia de sábado Nós existimos em função da população Agora, pergunto aos professores Se eles se sentem prejudicados ou perseguidos Professor que tem 14º, 15º salário Tem condições de trabalho Muito melhores do que tinham anteriormente Professores que são valorizados Pergunta à polícia militar Governador, tem uma pergunta É só perguntar Porque o resto é discurso O resto é a comprovação De quem não tem o que mostrar Depois de ter passado 7 anos Governando o Estado E agora fica com esse discurso bobo De que tem perseguição Sem dizer aonde está essa perseguição Eu sigo em frente Respeitando as pessoas Mas ao mesmo tempo Exigindo de mim E de qualquer um Que esteja na máquina pública O maior respeito Para com o nosso patrão Que é o povo da Paraíba Governador, nós temos um minuto Antes de acabar o programa E tem a pergunta De uma telespectadora Michele Amaral Pergunta o seguinte Se reeleito Se o senhor pretende Dar novamente a oportunidade Aos empresários paraibanos De renegociar Suas dívidas tributárias Para com o Estado Através do super desconto Como aconteceu Durante a vigência do refis Olha, eu espero que isso Não signifique uma recorrência Até mesmo porque nós temos Uma lei em curso agora Se você quiser agora É possível retirar Uma grande parte das multas Coisa que eu já fiz em outra lei Para que o empresariado Possa ultrapassar esse período de crise A notícia boa É que o nosso Estado Está passando sinceramente bem Por esse processo Se você pega os indicadores nacionais E pega os indicadores da Paraíba Setor de serviço Setor de comércio varejista Geração de empregos formais A Paraíba está em primeiro Ou segundo lugar no Brasil Em todos esses indicadores Nunca aconteceu isso Esse é um momento importante Para a Paraíba Esse é um momento Que o Estado vislumbra Uma nova situação Dentro de pouco tempo Que está sendo construída agora É por isso que eu acho Que é fundamental A continuidade desse projeto E não um retrocesso Para uma época Em que a Paraíba Não sabia se tinha futuro Porque ela efetivamente Não tinha presente Governador, muito obrigada Pela sua presença Aqui no Tambaú Debate Eu que agradeço a todos vocês Bom, a edição de hoje Do Tambaú Debate Vai ficando por aqui Muito obrigada por sua audiência Tenha uma ótima tarde Até amanhã